Número 5 E com a colocação dele estão todos colocados Vamos ao pulo de partida do Prêmio Danton O Orozco agora ficou mal pisado Vai se ajeitando melhor ali Atenção Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa Linha 1 toma a ponta King George vai livrando um corpinteiro Johan Royal força por fora King George, Johan Royal Cabeça a cabeça, Johan Royal toma a ponta King George em segundo Em terceiro Orozco Determined passou para a quarta Em quinto Woodhead Na última colocação, o Orior Vale Vão descendo a reta oposta Vão entrar pela grande curva Johan Royal acelerou na vanguarda 2 e 3 King George em segundo Orozco Linha 1 aparece em terceiro Lá por fora Determined em quarto Woodhead em quinto Orior Vale em sexto Vão descendo a grande curva E segue ponteando o número 4 Johan Royal Lá por fora avança o competidor Por dentro Orozco E o Determined instigado pelo seu piloto Avança em quarto Tenta terceira Em plena reta final Na ponta Johan Royal Mantém o corpinteiro Orozco Linha 1 vai passando para a segunda Agora lançado Mas por fora O Orozco avança Vem tentar a primeira Com o Determined em terceiro Em quarto Vão avançando Lior e o Orvalho E juntamente O Nude Cruzaram a seta Dos 300 Do vencedor O capo por fora O Orozco Livro cabeça e pescoço Lá por dentro Em segundo Tenta voltar Johan Royal E Determined Vai se chegando Em terceiro Cruzaram a seta Dos 100 Do vencedor Na ponta O Orozco Determined Avança por fora Tenta a segunda Cruzam a faixa Vinal Primeiro número 7 O Orozco Segundo Talvez ainda lá por dentro Johan Royal Depois Determined Chegando agora King George Foi este o resultado Do quarto paro Que acaba de ser disputado No hipódromo da Gave E aí